Salve, rapaz! Firmeza! Aqui é o Ferres, passando pra gente trocar aquela ideia, né? Fazer esse vídeo extra aí. Muita gente tá acompanhando a minha recuperação, que eu fui contaminado, né? Então, décimo sexto dia hoje. Muito obrigado a todas as mensagens, mais uma vez. E pra quem viu aí no meu Instagram, ontem eu fui no Shopping Taboão, né? Presenciar e afirmar de que o Carrefour ia manter fechado, tá ligado? Durante o enterro do João Alberto, né? Homem que foi assassinado dentro de uma unidade do Carrefour. Então, eu fui pra lá, junto com o Maurício DTS, meu parceiro, né? Meu irmão de grupo aí, que a gente, além de ter uma amizade bonita na vida pessoal, uma irmandade, a gente teve o Trefe aí, um grupo muito importante, tá ligado, dentro do cenário rap. A gente gravou um disco e fez vários shows aí por São Paulo todo, e pá, e por outros estados também. Mas, eu fui com ele lá, porque eu queria, assim, no meu primeiro dia de recuperação, eu prometi dedicar a mais uma causa, né? E fui lá, fui lá pra ter certeza de que os caras iam manter fechado durante o enterro do João, tá ligado? Então, a todos os familiares do João aí, não fui só eu que fiz isso, muita gente foi pras unidades do Carrefour ter certeza que eles iam manter fechado, pelo menos até aquele horário. Claro que deveriam ter fechado o dia inteiro, mas aí, né, vocês já sabem, né? Um enquanto eu tava comentando isso no Instagram, o mano falou, pô, não é suficiente. Não é suficiente, irmão. Nunca vai ser suficiente, tá ligado? Mataram o cara. Mataram o cara, entendeu? Espancaram o cara, asfixiaram o cara e mataram ele dentro de uma unidade de supermercado, onde você vai com sua família, onde você vai com seus amigos, onde você vai comemorar quando você tem dinheiro pra comprar as coisas, comprar uma cerveja, tá ligado? Então, nada é suficiente. Mas nós temos que fazer as nossas ações afirmativas. Nós temos que estar presente, tá ligado? Cobrando. Até pra eles verem que não vai ser fácil e que não pode acontecer de novo, tá ligado? Que isso tem que servir pra algo, mano. Não é possível, tá ligado? Pra eles entenderem a importância do corpo, tá ligado? Do homem negro, da mulher negra dentro da quebrada. É importante eles entenderem isso, entendeu? Que não é assim, tirar a vida e pronto. E outra questão também, Rapa, é o seguinte, a gente ganhou o prêmio HQ Mix, né? Então, dentro desse baú todo de tristeza que a gente tá vivendo em 2020, né, mano? Eu ter sido acometido aí com esse vírus também, pelo menos essa notícia, né? De que a gente... Tô tremendo ainda, né? Foda. Desculpa aí, Rapa, mas é que ainda tô tremendo ainda. Então, a gente ganhou esse prêmio muito importante, o HQ Mix. Pra quem não sabe, tá ligado, Rapa? A minha história com o HQ Mix, eu vou contar pra vocês aqui a importância desse prêmio pra mim. Olha isso aqui, ó. Olha essa foto aqui, Rapa. Tá vendo essa foto aqui, ó? É eu. Olha lá, sou eu, com mais dois manos, certo? Bem jovenzinho, na entrada do prêmio HQ Mix, na entrada de um festival que o HQ Mix organizou. E eu fui... Fui lá vender fanzine, mano. Tá ligado? Fui vender fanzine nesse dia. Então, olha a importância desse prêmio pra mim. Olha a importância dessa conquista, né? Nós ganhamos esse prêmio, eu e o Thiago Ferreira, pela editora Comic Zone, pelo projeto especial, né? Que foi o Eternauta, né? O Eternauta deu esse prêmio pra gente. Então, olha só com quem a gente tá acompanhado. Com o Osterheld e com o Brecht, né? É sensacional poder ganhar um prêmio desse em vida, né? Ter o seu trabalho ali. Não tem palavras, porque várias vezes eu fui no prêmio HQ Mix, né? E várias vezes... No prêmio não, eu fui nos eventos que o HQ Mix fazia, né? O Jau e o Uau, junto com a Dani. E nesses eventos eu... Molecão, mano. Eu ficava lá nos eventos vendendo fanzine. Alguns eventos eu entrei, outros eventos eu não pude entrar, tá ligado? Então, é muito louco, mano. Você pegar um busão, sair daqui da quebrada, pra ir tentar viver um sonho dos quadrinhos do outro lado, tentar se afastar dessa maldade de picuinha, de morte, pá, tá ligado? Daquele fluxo maldito e você ir lá buscar o lírico, né? O lúdico, né? Os quadrinhos, o mundo da arte. E anos depois a gente montar a Comic Zone e poder receber esse prêmio. Então, tô muito feliz, mas é que eu não falei pra vocês, a militância segue, né, rapaz? Tipo, todo mundo sabe que o meu trabalho é envolvido com a militância. E eu sempre falo, mano, o cara fala, qual a profissão, mano? É escritor, mas em vida, tá ligado? A causa é ativista. Então, a causa é a gente dar algo de essencial, né? E hoje eu pude ir pra Unda Sul, né? Pela primeira vez, fui parceiro povo. Vocês estão vendo pela minha respiração que eu já tô bem. Fiz o PCR hoje de novo, tá ligado? Fiz outro exame. Então, tô legal, tô firmão. E eu fui pra parceiro povo, despachei lá com o Fernando. A gente realizou os trampos da Comic Zone. Vi lá, consegui tocar ideia com o Tiagão. O Tiagão é o maior feliz pelo prêmio. O bicho tá feliz demais, mano. Eu tô feliz por causa que ele tá feliz. Porque eu sou bem friozão, tá ligado, rapaz? Vocês nunca vão ver assim, enaltecendo o prêmio, uma babada de ninguém. Eu ganhei o APCA, mano, o APCA pra ir pro meu escritório. Minha mãe brigou pra ele ir pra lá. Falou, mano, leva esse prêmio pra lá, as pessoas têm que ver. Um prêmio bacana que eu gostaria de ter ganhado foi o do Zumbi dos Palmares, tá ligado? Eu ganhei esse prêmio do Zumbi dos Palmares pela identidade com a causa negra dentro da Assembleia Legislativa. Pra mim é um prêmio muito importante, mano. É muito importante porque é uma causa que eu luto há muitos anos, tá ligado? Bati de frente com vários caras do rap e da literatura marginal, inclusive, que falou que isso não era mais emergente, não era uma causa mais urgente, que era uma causa que já tinha ficado no passado, que hoje o bagulho tá suave. Eu falei, suave pra quem? Isso antes, né, do Floyd, tudo o que aconteceu, né? Suave pra quem? Eu nunca achei que tava suave. Eu sempre achei que era uma causa importantíssima, tá ligado? E tem alguns assuntos, rapaz, vou deixar bem claro pra vocês aqui, que eu não vou comentar no canal, tá ligado? Não adianta bater o pé, eu não sou... Mano, tem uns canais aí aproveitador pra caralho, eu não consigo ser assim, não quero ser assim, não quero me fragmentar, tá ligado? Então, um monte de mano querendo que eu comentasse o caso do PC Siqueira, um monte de mano querendo que eu comentasse o caso não sei quem, não sei quem... Irmão, na verdade, irmão, eu tô numa guerra da porra por uns bagulhos importantes, irmão, tá ligado? E eu não vou ficar fazendo esse canal virar de fofoca, mano. Não é o caso, tá ligado? Não é o caso. O que deu errado lá, o mano vai acertar na justiça, o bagulho tá rolando em justiça e sem axé pra ninguém que tá errado, irmão, tá ligado? Mas também sem ficar vendendo a cabeça dos outros, entendeu? Essa é a minha posição, sem ficar vendendo a cabeça dos outros. Então, os caras ficam em posição, não sei o quê, porque... Irmão, vamos falar a verdade? A parte de... Tava mal de amigo o menino também, hein? Mal de amigo, porque os caras pôdem rifar o cara, pelo amor de Deus. Ah, mas o cara tá certo? Tá na justiça, irmão. Tá na justiça. Todo mundo que mexe com esse tema não pode estar certo, né? Esse tema aí é um tema cabuloso. Eu tenho uma instituição com criança, velho. Eu luto há 10 anos nessa instituição, na interferência. 10 anos, tá ligado? Eu vejo muita coisa, mano. Em família. Então, muita coisa de parente, muita coisa de amigo que cola, tá ligado? Então, é o mundão, mano. Se eu começar a falar aqui o que a gente vê, o que eu já passei, o que eu já vi na instituição, o que a gente já brigou, já tomou torno em pai, mãe, parente. Vocês não têm noção, velho. O mundo é cruelzão, mano. Cruelzão. Tá ligado? Mas os caras estão rifando também. O cara, né, mano? É embaçado também, mano. Então, não sou a favor de... É que nem eu falei. Tá mal de amigo, mano. Eu já fui pras ideias, muitas vezes, com esse assunto aí, dentro da quebrada. Tá ligado? Uma ideia pesada mesmo. E teve todo mundo postura. Por mais desinformado que os caras sejam, tá ligado? O cara que foi acusado, ou o cara que acusou, e pá. O cara que nunca estudou porra nenhuma. O cara, fundo de quebrada mesmo. Mas os caras tinham postura, mano. Ninguém entregava a cabeça de ninguém assim, não. Vamos pras ideias, vamos saber. Eu vi aqui, eu vi ali, pá. Agora isso aí, isso é louco. Falta de postura do caralho. Tá ligado? Falta de postura, como ser humano. Vocês trocam as cabeças lindo mesmo, né, mano? Isso aí é louco, mano. Tá ligado? É, mas é que mexeu no assunto muito foda. E se fosse... Aí vem sempre aqueles temas, né? Se fosse seu filho, se não fosse seu filho, pra sua filha, pá. Tá ligado? Se fosse minha filha, eu não ia enviar foto pra vagabundo. Entendeu? Se fosse minha filha, eu não ia ter foto pra vagabundo nenhum ver, não. Certo? Então, também entra no BO também, todo mundo. Tem que estar no BO também. Responder também. Cadê a mãe dessa criança aí? Eu nem queria falar sobre esse assunto, assunto pesado do caralho. Tá ligado? E falei que nem ia falar e já tô falando. Então, vamos cortar as ideias aqui já. E vamos deixar que o humano se explica lá na justiça lá. Quem quiser dar audiência pro cara, dá. Quem não quiser, sai do canal do cara e poucas também. Não tá gostando, mas tá todo mundo comentando, todo mundo dando... Tem cara aí com um milhão de acesso falando do humano aí também, né? Ou internet hipócrita podre da porra, ou os caras prostitutos da porra, velho. Cê é louco, mano. Ou os caras prostitutos, velho. Né, mano? Tá na carne, carniçano, mano, também, né? A urubuzada da porra, carniçano. Né? Doido pra ver o mal, né, mano? Até os aliados. Até os aliados do cara. Isso que é pior. O cara que se beneficiou com a audiência do cara. Porque no que o cara faz, o cara é bom. Certo? No que o cara se propôs a fazer, ele é bom. Ele trouxe muita coisa pra essa internet aí. Né? Ele inventou muita coisa. O bagulho do vlog veio a milhão. O cara revolucionou um monte de coisa. Tá ligado? E aí, né, mano? A urubuzada também quer cair matando. Beleza, rapa? Vamos nas nossas causas, que elas são urgentes, mano. As nossas causas são urgentes. Nós não estamos de brincadeira. Né? Beleza? Então, quero agradecer aí, ó, a todo o público da Comic Zone. Beleza? Desculpa o amará de assunto. Eu vou pôr até nesse vídeo os três assuntos que a gente abordou aqui. Tá ligado? Pra deixar bem claro que são três assuntos. Mas eu tinha que agradecer o prêmio também do HQ Mix. E já queria agradecer no mesmo vídeo. Pra não fazer um vídeo só pro HQ Mix também. Porque, tá ligado? Eu não sou especialista, né, na questão de quadrinhos. Eu não sei. Eu sei muita coisa de quadrinhos porque eu leio aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá ligado? Lá em cima também tem mais, ó. Aqui. Lá na outra sala tem mais. Do outro lado ali tem mais. Aqui, ó. Tem mais também. Aqui é a minha literatura, né? Os livrinhos meus também. Então, mas eu não me considero especialista, não. Tem cara que vive 24 horas nesse bagulho. Eu tô tentando ser especialista em mim mesmo, que tá foda. Saber que vitamina que falta no corpo. Até isso tá difícil. Tá ligado? E também tentar, né, mano? Estudar um pouco da cultura brasileira aí, que tá foda. O cara sabe o ano que o Batman fez xixi pela primeira vez. Mas não sabe, tá ligado? Quem escreveu o Pavão Misterioso, né? Não sabe a origem do Saci. Não sabe porra nenhuma da terra dele também. Mas isso é outras ideias. Se você gostou de algum desses temas aqui, quer mais sobre esse tema? Você escreve aí nos comentários. Beleza? Falar nisso, terminando o vídeo aqui, que já se estendeu demais. Tem um vídeo meu sobre a literatura marginal especial. Sobre a literatura marginal. Vídeo muito legal. Tá aí no canal, tá ligado? Chama... Isso aqui é um assalto. É um assalto. Literatura marginal. Então, dá uma olhada. Manda pra sua escola, pros seus professores. O pessoal que quer estudar esse tema aí. Que nós temos muitos autores e autoras da literatura marginal pra ser divulgado. Tá bom? Vamos consumir esse tipo de cultura também. Beleza, rapa? É isso aí, ó. A gente se vê. Não esquece de se inscrever no canal. Deixe seu comentário aí. Tá bom? Por favor. Que logo, logo nós voltamos. Amanhã tem um vídeo pesado. Cidadão Silvestre aqui no canal. Me fortalecendo pra mim poder descansar os dias intermitentes aí. Tá bom? É nóis. Tchau. Tchau.